Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, e hoje eu estou na cidade de Porto Alegre, na capital dos gaúchos, na querida Porto Alegre, e hoje eu quero te mostrar esse flat, esse estúdio mobiliado, que é o apartamento decorado do Float Residências, fica localizado na Nova Carlos Gomes, uma das regiões mais verdes, uma das regiões mais altas na cidade de Porto Alegre, o bairro Petrópolis aqui é um dos bairros que mais está se desenvolvendo, cada vez mais com opções de supermercados, escolas, centros comerciais, e o empreendimento é na frente do Futuro Shopping Delvedere, fica localizado no Avenador Tarso Bruto, 67, bairro Petrópolis. Esse apartamento tem 49 metros privativos, e você pode estar comprando esse apartamento decorado, como você está vendo aí. Outra possibilidade também são os apartamentos de dois dormitórios e de três dormitórios. O empreendimento contempla apartamentos de 43, 49 e 99 metros quadrados. Se você gostou, quer conhecer a maquete, quer ver o preço, tabela, as condições de pagamento que são facilitadas, deixe seu comentário aí, nos chamas pelo telefone no Whats, e muito obrigado por assistir meus vídeos. Até o próximo vídeo, vídeo, vídeo e até o próximo vídeo, e tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto